Olá pessoal do Brasil! Hoje eu estou aqui com o Kennedy e nós vamos demonstrar duas técnicas para vocês aí do Brasil de como vocês podem puxar para a guarda, já garantindo dois pontos. E esse ano nós temos um objetivo, nós temos 20 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Nós queremos chegar até o final de janeiro a 30 mil inscritos. E você aí do Brasil pode nos ajudar a divulgar nossos vídeos e chegar aos 30 mil inscritos. E nós aqui, direto de Los Angeles, vamos continuar colocando vídeos para vocês aí do Brasil em português. Vamos fazer um trato então? Combinado? O que você acha, Kennedy? Certo! Vamos combinar então. Nós continuamos aqui mostrando técnicas em português para vocês aí do Brasil e vocês aí do Brasil nos ajudam a divulgar nosso canal. Us! Us! Vou começar aqui com o Kennedy com a minha postura de luta. A minha perna que está na frente, eu tenho que proteger ela com a minha mão esquerda. Porque, geralmente, no Jiu-Jitsu, a gente aprende a segurar com essa mão. Certo? Não é todo mundo, mas às vezes a gente comete esse erro. Eu já cometi muitas vezes esse erro também. Só que se eu agarro com a minha mão esquerda, o Kennedy pode atacar a minha perna. Então o que eu vou fazer? Essa minha mão esquerda aqui vai estar protegendo a minha perna da frente. Tá? A minha mão direita vai agarrar a gola do Kennedy. Uma vez que eu agarrei a gola do Kennedy, minha mão esquerda agora vai na manga do Kennedy. Para o mesmo lado que eu estou segurando a gola do Kennedy, é para o lado que eu vou puxar. É como se fosse uma meia guarda. Vai ser uma guarda X modificada. Então o que eu faço? Empurro o Kennedy, piso, faço o ganchinho lá atrás da perna dele. Uma vez que eu fiz isso, eu trago o Kennedy para cima de mim. Fico segurando a gola do Kennedy. Vira para o lado um pouquinho, por favor. Vira, vira, vira. Aí. Uma vez que eu cheguei aqui, o que eu faço? A perna do Kennedy vai em cima do meu ombro. Eu ainda estou segurando a gola do Kennedy. A minha canela está atrás do joelho do Kennedy. Vira para cá um pouquinho, por favor. Aí. E agora o meu pé direito vai lá no joelho do Kennedy. Uma vez que eu fiz isso, agora eu começo a empurrar o Kennedy. Eu solto a gola dele. E subo no meu cotovelo. Uma vez que eu subir no meu cotovelo. Coloco o meu pé esquerdo no chão. Vou esticar o meu braço. Segurando o joelho do Kennedy. Para o Kennedy não dobrar o joelho. Aí vamos perguntar com a abrinha. Mas como assim o Kennedy vai dobrar o joelho? Se eu estou segurando a canela do Kennedy. O Kennedy começa a dobrar o joelho. E o Kennedy vai conseguir escapar. Se eu seguro no joelho do Kennedy. Vai Kennedy. Ele não consegue. Tá? E agora o que eu faço? Tem duas formas de nós fazermos a levantada técnica. A primeira. Eu posso subir de joelho. Tá? Ando. Tiro meu joelho do chão. Ando para a perna do Kennedy. Seguro o tornozeiro do Kennedy. Eu vou conseguir ter o balo e ganhar os dois pontos. Vou começar aqui com o Kennedy com a minha postura de luta. Protegendo a minha perna da frente. Tá? Se eu cometer o erro. Segurar com a minha mão esquerda. O Kennedy vai atacar a minha perna. Então é por isso que eu fico. A minha mão direita vai segurar a gola do Kennedy. Por quê? Se eu venho aqui e o Kennedy começa a querer atacar lá. Eu posso dar o sprawl. Tá? Minha perna vai para trás. Então. Minha mão direita segura a gola do Kennedy. Mão esquerda segura a manga. Eu vou empurrar o Kennedy um pouquinho para trás. Dá a passada. Quando eu dou essa passada. A minha perna esquerda vai lá na perna esquerda do Kennedy. Fazendo a meia guarda. Como se fosse a meia guarda. Minha canela vai lá atrás. Do joelho do Kennedy. Agora o que eu faço? Puxo o Kennedy para frente. Uma vez que eu puxei o Kennedy para frente. Espera para o lado. Espera aqui. Uma vez. Uma vez que eu puxei o Kennedy para frente. O Kennedy está desequilibrado. Eu jogo a perna do Kennedy em cima do meu ombro. E seguro no joelho do Kennedy. Para o Kennedy não dobrar mais a perna. O meu pé direito vai lá no joelho do Kennedy também. E aí eu começo a empurrar o Kennedy. Quando eu começo a empurrar o Kennedy. Eu começo a subir o meu cotovelo. Uma vez que eu subir o meu cotovelo. Você pode ver aqui que é uma guarda X modificada. E aí o que eu faço agora? Coloco o meu pé esquerdo no chão. E vou fazer. Agora esticando o meu braço. Quando eu esticar o meu braço agora aqui. Eu vou fazer uma levantada técnica. Eu estava aqui. Eu tenho que esticar o meu braço. Uma vez que eu estiquei o meu braço. Eu faço uma levantada técnica. Mas primeiro. Cobrinha. Toda vez que eu chego nessa posição. A pessoa consegue escapar. Meu adversário consegue escapar. Por quê? Porque eu não estou controlando o joelho. Se eu controlar o joelho do Kennedy. E botar uma pressão. Jogando o meu cotovelo para baixo. Aqui ó. Fica uma pressão no joelho do Kennedy. Vai lá o Kennedy. Joga. Fica difícil. E aí eu faço a levantada técnica. Um. Olhando para cima. Tá? De novo aqui ó. Se eu olho para baixo. O Kennedy tira a perna. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Olho para cima. E faço a levantada técnica. E agora. Começo a andar. Para a perna do Kennedy. Tá? Uma vez que eu andei para a perna do Kennedy. Eu vou segurar o tornozinho do Kennedy. E aí. Vou ganhar os dois pontos.